Agora o bagulho vai ficar louco! Eita! Aqui! Cadê o mano? Olha só! Quero, quero... Cadê o... Olha! Opa! Opa, matei! Opa! Eita! Olha o cara de mano! Matei! Olha o cara de! Matei! Eita! Matei! Opa! Olha o cara aqui! Olha o cara! Olha! Matei! Uau! Cadê a cara velho? Eita ali ó! Ali ó! Eita! Eu matei! Opa! Cadê os aviões mano? Matar mais um aqui vai! Super noob! Tchau!